Ih, tu consegue me dar tiro não rapaz? Ih, tu consegue me dar tiro não rapaz? Rapaz, a concentração aqui tava insana, esse cara aqui ó, movimentou, movimentou, não botou um gelo, mas passei por cima E aí meu parceiro, primeiramente boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo aí Mas você é um cara maneiro, né? Você não é um cara maneiro? Você não é um cara legal? Então eu vou te fazer aqui um desafio aqui bolado, já que tu é um cara legal Tá vendo o seu cotovelinho aqui? Que você tem esse cotovelinho aqui ó Tem um negocinho aqui maneiro aqui, isso aqui é um osso né, isso aqui é um osso Tá vendo isso aqui? Então vai deixar o like assim ó, no vídeo assim ó Vai comentar se você conseguiu, você vai pegar o teu celular e fazer assim ó Olá, cotovelo, like Se tu não for inscrito, se inscreve também, cotovelo e comenta aí se você conseguiu Que eu quero saber se você conseguiu, se você é um brabo Valeu, tamo junto e ó, uma dor melhor, meu parceiro Que eu vejo aí Ei, Joe! Onde é que você vai com essa arma aí na mão? Lembrando, lembrando pra vocês Vocês podem ver aí, só vale bala de CMG, rapaz Eu vou acabar com esses malditos, esses inimigos aqui ó, do meu lado Até me engarguei aqui, rapaz Que eu vou matar aí todo mundo, que eu tô meio doido mesmo Rapaziada, quero ver você aí fazer esse desafio aí E se você já fez esse desafio, comenta como é que foi Se conseguiram matar, quantos vocês mataram, se deram boiar Mas não vale mentir, rapaz Deixa o likezão aí e bora arrumar 2 milhões de inscritos, meu parceiro Eita, coisa boa Vamo lá, rapaz Vamo lá, rapaz Cadê? Olha lá o Frescovaldo lá, tropa Você vira o Frescovaldo lá? Não Ele não me viu, o Frescovaldo não me viu não Vem, Frescovaldo, vem, Frescovaldo Vem, Frescovaldo Ih, será que ele me viu? Tá andando analógico, hein, rapaz Frescovaldo Não, mas ele é Frescovaldo mesmo, tropa Por quê? Porque ele é fresco Nada a ver Tá correndo de mim E aí, meu parceiro Pulei pro lado e ó Dor capa, caraca, mano Essa puladinha que eu dei pro lado aqui E esses Dor capa que eu dei no maluco aqui Nossa, ele deve tá tão triste, rapaziada Vou falar pra vocês mesmo Tenho certeza que ele tá triste aqui Deve tá assim Nossa, esse cara é muito apelhão, esse cara é muito bom Esse cara é... Tá revoltado Só me deu tiro na cabeça Agora tô... Tô com dor de cabeça Ele deve tá assim mesmo, tropa Nossa, mano Eu vou ter que tomar um... Dou flex, um dorio A dor sumiu Acabei com ele aqui agora, mano Voltou correndo pra mãe dele Falando assim Mamãe, acabaram comigo Bora, bora, papito Vai Cadê? Me dá outra bala de... A outra arma de AR aí, pelo amor de Deus Pra mim não ficar pegando bala de AR Arma de AR aqui automático Eu não aguento mais essa vida Agora, bora que eu vou pegar o carro E vou ruxar pra cima dos inimigos Com a minha arma de AR, rapaz Eu sou bom, mas não sou bom, bom, rapaziada Tá ligado, né? Cadê? Ah, a outra aqui, ó Pode ser aí mesmo Mas não tem problema Não tem problema Só quero... Só não pegar aquela arma de AR Feia Não gosto mais de arma de AR, né, tropa? Eu gosto de... SMG agora, meu parceiro Agora chegou a hora, tropa Chegou a hora É a hora do show Eu não tô de Alok, mas é a hora do show Aqui vamos Dá uma carregada aqui na bexiga Dois gelinhos Tá, dá pra sobreviver com dois gelinhos, tropa Aparece aí na minha frente, rapaz O fogo aqui solo Os caras ficam meio escondidos, né, tropa? Meio com medo Mas eu vou fazer eles perderem essa timidez Vou dar um tirinho aqui, ó Pronto Brota aí, brota aí, meu parceiro Vai Dei um tirinho pra você ver aqui Agulhada, vai pensar que é trocação, ó Um tiro pra cá Um pra cá Um pra cá, um pra cá Vai pensar que é trocação Ele vai vir na fome Eu tô enganado? Ele vai vir na fome não, rapaz? Opa Será que ele tá fingindo também? Não, tá nada, tá nada Ativou o Alok Ativou o Cristiano Eu sei que eu tinha visto O cortinho dele O coquinho dele ali, tropa Ia dar uns 300 churros por minuto ali agora Por segundo Parê, dá mole pra ver Se eu não arregaço você Cadê você, meu parceiro? Pô, mano Eu vou lá Vou lá, mano Tem que ir lá, mano Olha só Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tomou dois capas Tomou dois capinhas E agora é a hora do Cafita ruxar Ativa o Cristiano Igual o louco Vai pra cima dele Pula pro lado Vai reto Pula pro outro Vai por dentro mesmo Aqui, ó Oxi, o cara ficou Mano, eu errei os tiros todos Que eu fiquei em choque Eu falei, esse cara vai ficar parado Que doideira é essa? O cara nem se mexeu, tropa Porque ele viu que Trembala é movimentudo Ele falou Não tenho chances Eu não vou nem me mexer Vou ficar gastando energia à toa E foi o que aconteceu Show Continua assim que vai ficar fácil, rapaz Até o final Vamos lá pra Factory Solo, os caras adoram a Factory, tropa Vocês sabem que eles adoram a Factory, né, rapaz? Vocês sabem Terminação de bobeira, não Quero matar a mama Eu só matei dois Tem 25 ao vivo Os caras estão todos morrendo, tropa Não, não, não morre, não Vem pra cima de mim Que eu vou te matar Dê aqui pra mim, papai Bora Bora Matar esses frangolinos aqui Esses caras que parecem que tem Mão cara de rato Misturando com larga ticha Africana E dando com a barata pra baixo Não é que eu tô falando mais Deve ter cara aqui em cima Com certeza Mas, pô Ficar subindo em cima não Gosto de uma aberta Aqui, aqui, ó Já foi Nossa, ele tomou Tomou quanto? Tropa Comenta aí no chat É sequência de quanto Esse cara tomou aqui A sequência de vapo Vapo, vapo Ai, ai Mas foi quanto tiro na cabeça Que ele tomou? Acho que foi 3 ou 4, hein, rapaziada Nossa, mas foi muito tiro, rapaziada Foi muito tiro Pelo que me parece que ele veio de clock, hein, rapaziada É, acho que não tem mais ninguém clock, não Porque ele veio daqui Se ele não veio fugido Se ele não veio fugido de alguém Não tem ninguém aqui Mas se ele veio fugido, rapaz Tem um cara aqui muito doido aqui Que agora matar e arrancar coração Vê se eu achar um MP5X aqui Aquela tributária Que é boa demais Mas ele tá ligado Bora Olha lá Ali, olha Vamos pegar ele na corocó, rapaziada Será que ele me viu? Sem ele ver Descer pra cá Vou pra cá, vou pra cá, trapa Pra cá, aqui, ó Ele vai vir aqui, nós pega E sem ele ver, nós dá um tirão nele E depois bota uma demuja Pra deixar ele triste Cadê? Dá cara aí, comédia Botou gelo, safadinha Opa Perda não Perda não, mano Você vai ficar em cima? Ó, ó o flash Correu Foi pro lado errado Olha ele, rapaz Ó o trem bala aqui, ó Tiro no teu pé, rapaz Vem aqui, ó Ó, 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 ó Rapaz, rapaz Rapaz, a concentração aqui tava insana Esse cara aqui, ó Movimentou, movimentou Não botou um gelo Mas passei por cima Ai, rapaz, rapaz Esse cara meio, meio perigoso, rapaz Quase que ele me levou, rapaz Canal aberto aí Pra tu ver o que vai te acontecer, rapaz Chegar mais perto aí Pra você não sair da renda, tá bom? Ah, perigoso Calarico Ah, desgraça Pegar esse cara Esse cara meio Cadê a Cadê, cadê, cadê Tinha a bala de SMG aqui Eu vou pegar aqui, ó Ah, pedindo lugar, né Não dá, não Ih, a balinha aqui Eu tô pensando em pegar Essa tirolesa aqui, né, cara Que mal tem Então vamos Vamos de tirolesa, rapaziada Bom, nenhum inimigo Ao meu redor, né Como vocês podem ver Tá, o cara tá ali, ó Ó, vai me atirar Ó Me atirou Agora eu pego Corro até aqui Ele vai tá ali já, ó Vai Ah, ele tá de Tá com aquelas machatas Como é que é o nome? SVD, mano Que bagulho chato Um tiro eu vou morrer Um tiro Olha só Que bagulho chato, tropa Um tiro no meu peito Já fiquei com conta Quase zerou a minha vida Meu Deus Que arma chata Cadê o gelo? Não tem gelo não, mané O cara me vem Me ruxando No meu aberto não Calma aí Vai com calma No aberto do jogo O cara me ruxa, rapaziada Sem gelo Ah, não Tive que acabar com a vida dele, tropa Ficou durão Paradão Metidão Tomou trilhão Olha, eu quero mais inimigos Vou dar uma olhada aqui, tropa Pra ver se tem inimigo subindo aqui Você lembra daquele carinha que eu fiquei atirando? Tava subindo aqui Mas ele deve ter subido já Se ele não tiver lá naquele bigolão lá Atravessando a bima agora Eu acho que eu vi alguém aqui, hein Tô vendo coisas, tropa Sei lá, mané Porque é muito perigoso você andar sozinho hoje em dia, rapaziada Qualquer um pode vir aqui Pra botar uma arma na tua cara aqui, tropa Entendeu? Por isso que eu tô nesse... Nesse pique aqui Meio... Meio como? Meio... Meio doido aqui, rapaz Vou subir pra cá Vou subir Já ia falar Vou subir pra cima Vem pra cá, vem pra cá Vai Sobe aqui, sobe aqui, meu parceiro Vai, vai, vai Sobe aí, sobe aí, sobe aí Essa MG não é vida Bom, parece que Tem nenhum ratinho aqui Eu mato mesmo, rapaz Botou a cara pra mim e morre Morte não é certa Pô, podia ter um gelinho aqui Nesse bagulho aqui, né Ô, mané Pissada Toma Toma Tomou sequência, tropa Foi correndo no gás ali, ó Eu já logo vi com meu olho de falcão Meu olho de águia Tá me entendendo, né Aparece outro aí Pra ver se... Olha lá, ó Meu olho de falcão já Já viu o inimigo Já tomou muito tiro Inimigo tomou muito... Ele tava lutando um corpo ali Será que foi ele que matou esse corpo? E vai passar ali, hein Vai passar ali, ele, ó Vai querer ir pro gás O gás, ó Bracei Quando ele for passar Ele vai tomar trilhos, tropa Vou botar na mirinha, ó Ó Pode ficar aí Rapaz Perigoso esse cara, hein Rapaz Tem cara aqui, meu Deus Ah, não 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 I don't wanna play no games Vem vai... Vem vai!